Você quer ser quadrecimo, não deixe a sua burda ardendo Em 4 paredes, eu vou acabar com tudo Em 4 paredes, eu vou acabar com tudo Em 5 paredes, eu vou acabar com tudo Se inscreva no canal. Quem bateu parede, eu vou acabar com a trima Quem bateu parede, eu vou acabar com a trima Quem bateu parede, eu vou acabar com a trima Quem bateu parede, eu vou acabar com a trima